Boa ideia, mano, se juntar os homens fica maneiro Tipo mente abusada? Não, não é, não Abusada? Mente Abuflada Isso aqui é a profissão das minas, é Boa ideia, mano, se juntar os homens fica maneiro Tipo mente abusada? Não, não Abusada? Mente Abusada Mas até a profissão das minas é Abusada